Saudações pessoal, sejam bem-vindos ao canal Ligados na Telinha. E aproveitando o momento, não se esqueça de deixar o like e se inscreva no canal. Isso vai nos fortalecer ainda mais. Hoje estamos indicando 5 filmes tops para você assistir comendo aquela pipoquinha. E se liga aí nas indicações. Filme número 1 – Alerta Vermelho Um alerta vermelho da Interpol é emitido e o agente do FBI, John, assume o caso. Durante sua busca, ele se vê diante de um assalto ousado. E é forçado a se aliar ao maior ladrão de arte da história. Para capturar a ladra de arte mais procurada do mundo, atualmente. Dois ladrãos que disputam quem é o melhor. Filme número 2 – No Coração do Mar Um certo navio baleeiro parte em busca de óleo de baleia no inverno. O navio é liderado por um nada experiente capitão. Eles navegam por meses em busca de baleias. Mas quando o encontram, se deparam com uma grande ameaça. Uma gigantesca baleia branca. Que defende as demais baleias. Atacando o navio e sua tripulação. E destrói o navio. A luta agora é voltar pra casa. Filme número 3 – A Múmia Saqueadores de artefatos antigos que estavam em uma certa região. Em busca de raridades ao lado de uma pesquisadora. Eles investigam a tumba recém-descoberta. E acidentalmente despertam uma força do mal. Que foi aprisionada há séculos atrás. E logo elege um escolhido. E a partir de então, a busca a adaga de sete para que possa invocá-lo. No corpo do saqueador. Como vão deter essa entidade do mal? Filme número 4 – O Gladiador Esse é um filme mais antigo. Mas é um ótimo filme. Eu recomendo. Máximus é um poderoso general romano. Amado pelo povo e pelo imperador. Antes de sua morte, o imperador desperta a ira de seu filho. Ao tornar pública a sua preferência em deixar o trono para Máximus. Sedento pelo poder, filho mata o pai. E assume a coroa. E ordena a morte de Máximus. Que foge antes de ser morto. E passa a se esconder como um escravo e gladiador. Enquanto vai atrás de sua vingança. Filme número 5 – Percy Jackson e o Ladrão de Raio A vida do adolescente Percy Jackson, que está sempre pronto para entrar em uma confusão, Torna-se bem mais complicada quando ele descobre que é filho do deus grego Poseidon. E é levado a um campo de treinamento para filho de deuses. E ele aprende a tirar proveito de seus poderes divinos. E se prepara para a maior aventura de sua vida. Então pessoal, por hoje é só. Aproveite bem o seu tempo assistindo bons filmes. Fiquem com deus e até a próxima. Fui!